Toda vez que eu faço live, muitas pessoas me perguntam Crazy, como eu faço pra ficar forte no Shin do Life? Como eu faço pra ocupar? Eu recebo essa pergunta todas as vezes que eu faço live de Shin do Life E pela primeira vez eu vou fazer um vídeo desse estilo Ensinando como vocês ficarem fortes no Shin do Life Eu acabei de criar uma conta aqui no Roblox E vou abrir pela primeira vez o Shin do Life E vou ensinar vocês a pegar level 500 no mínimo em menos de 1 hora, família Em menos de 1 hora você já vai estar no level 500 Então é muito fácil E se você quiser a parte 2 de eu ensinando como você pegar biju ou karma Algum modo rápido Eu ensino também, bem fácil, bem rápido, beleza? Então tá bom Eu vou estar entrando aqui no meu Shin do Life pela primeira vez Como vocês podem ver, a primeira vez Meu personagem vai ter nem sido criado ainda, beleza? Mas bora lá então, ó Tá abrindo aí meu Shin do Life Beleza, abriu meu Shin do Life Como você pode ver eu não tenho nada ainda Então aqui ó, primeiramente você vem em Edit, pessoal Você faz aqui o seu personagem bem bonitinho, bem legal Que nem eu vou fazer agora o meu personagem O personagem eu vou tentar fazer Eu vou fazer um personagem legal, galera Vou fazer um personagem legal Pronto, família Eu gostei do meu personagem assim Agora o que você vai fazer? Rapaziada, primeiramente você vai ter que vir aqui em Element Vindo aqui em Element, galera Você pode ver que você vem com 5 Spin Mas tem como você colocar em YouTube Code Pra você ter mais Spin Rapaziada, eu vou deixar um site aqui na descrição Cujo toda terça-feira chega novos códigos de Spin, beleza? Então você vai lá e pega lá Que nem aqui ó, vou colocar aqui um código, galera Pronto, coloquei esse código Tô com 95 Spin E você começa a girar até vir alguma coisa boa Eu quero pegar raio e fogo Pra mim são assim os melhores pra começar, tá ligado? Tá, veio água Tá, veio ra... É... Vamos lá Vou ficar girando até vir alguma coisa boa, galera Aqui no meio já veio raio Então vou deixar o raio E agora só vou ir atrás do fogo Então tipo, bem rapidinho, bem da hora, tá ligado? Você consegue bem fácil pegar o elemento fogo Você também pode usar o elemento água Você dá uma real, você pode usar qualquer elemento que você quiser Mas eu particularmente gosto muito do elemento fogo E eu vou ficar girando até vir o elemento fogo Porque o elemento fogo é um dos meus favoritos aqui Pra você começando, beleza? Pronto, galera Veio o elemento fogo Caraca, foi até que rápido Como você pode ver Tô com 88 Spin Agora você vem em Bloodline, família Que aqui você vai girar sua Genkai Você fica girando sua Genkai até vir uma Genkai boa Você consegue ver as Genkai boas, galera? Aqui, ó Se você vir aqui em Ability Bag, galera Você vai descendo aqui Como você pode estar vendo Tem todas as coisas Aqui vocês vão vendo as Genkai boas Como assim Genkai boa? A partir dessa bancária Como a maioria já é bom Só você vendo aqui as mais raras Tipo 1 de 100 Então quer dizer que ela é boa 1 de 150 Então quer dizer que ela é boa 1 de 200 Então quer dizer que ela é ótima E assim você fica sabendo a raridade da sua Genkai E quais são as melhores, beleza? Então você fica girando assim as suas Genkai Até vir uma Genkai boa Já é mais difícil vir uma Genkai boa aqui Porque tem muita Genkai E tem muitas ruins Então você vai pegar um monte de Genkai ruim Então eu vou ficar girando Até vir uma Genkai boa E quando vir uma Genkai boa eu volto Eu não sei se eu acelero o vídeo Se eu dou um corte Mas eu quero pelo menos pegar algum Sharingan Com uma Genkai ou Sharingan Que é muito útil Ou pelo menos um Tencengan Um Rinneganzinho Que já é bom pra começar Principalmente o Tencengan Porque ele voa Então o Tencengan na minha opinião É o melhor pra início, tá ligado? Na minha opinião O Tencengan é muito bom Eu vou ver se eu pego alguma coisa aqui Beleza, rapaziada? Então eu vou ficar girando aqui Spin E quando eu achar alguma coisa legal Eu volto Eu não sei se eu deixo passando Acho que eu vou deixar passando aí o vídeo Vou dar uma acelerada E é isso, família Ó, veio aqui um bom Caraca, veio um bom, família Caraca, eu nem vi, mano Nossa, esse daqui é muito bom, família Caraca, mano Veio um bom, eu nem vi, galera Esse daqui eu não tenho nem na minha conta principal, família Caraca, mano Não esperava, família Nossa Não esperava, galera Caraca, velho Eu liberei mesmo o Tencengoku? Ou mudou? Não, liberei mesmo Caraca, família Nossa, mano Esse olho é muito bom, família Caraca, esse olho é muito bom, rapaziada Nossa, esse daqui, ó O Tencengoku, galera Ele é um de duzentos Ele é muito raro Meu Deus Liberei, galera Caraca, mano Agora vai ser só ficar girando aqui E, rapaziada Talvez eu possa ser Que eu upe essa conta Deixe com várias coisas legais E faça um sorteio dessa conta Então vai tudo depender de vocês Se vocês quiserem que um dia eu faça um sorteio dessa conta aí Beleza? Então tudo vai depender do comentário de vocês Você fala, Crazy, sorteio essa conta um dia Eu sorteio, eu upo ela Deixo ela bem lindona Aí eu faço um sorteiozinho legal Pode ser? Então tudo vai depender do comentário de vocês, família Família, veio uma Genkai boa Eu vou usar ela, beleza? Eu gostei Veio uma Genkai ótima Uma tech boa Bem mais ou menos E os elementos Eu tô com os elementos que eu queria Feito isso, família Agora é só você ir no jogo Beleza, galera Como eu já peguei duas Genkai boas E os elementos que eu queria Eu vou estar entrando aqui no jogo pela primeira vez Beleza? Mas rapaziadinha Eu tenho uma tática assim Pra você conseguir upar mais rápido Sem ninguém atrapalhar vocês E vocês vão falar assim Como assim, Crazy? Eu vou entrar em servidor privado O que é um servidor privado? Servidor privado É só as pessoas que tem o código Pode estar entrando Então você vai poder jogar com seus amigos de boa Sem ninguém te atrapalhar Aí vocês vão falar Tá, mas aonde eu consegui esse servidor privado? Tem duas formas de você conseguir Ou é comprando a sua Game Pass Que é 1000 Robux Se eu não me engano Ou se você entrar lá no meu Discord Tem a página Xindolife Que eu vou estar mostrando aí na tela pra vocês Vocês conseguem estar Pegando vários códigos de servidores privados Então eu vou estar liberando aí Vários códigos de servidores privados pra vocês Então vai ficar bem pleno Tá ligado? Bem liso aí pra vocês Tá upando e jogando com seus amigos Então é só pegar aqui o codiguinho E tem dois amigos meus lá esperando Então tipo, a gente vai entrar lá Vamos puxar um squad E vamos pra rapidinho pra vocês verem Que tipo, é muito rápido Muito rápido Tô colocando aqui o codiguinho E já vão entrar É tipo Free Fire, né? Solta o codiguinho, Cris Solta o codiguinho Beleza, vamos entrar lá no servidor privado, galera Aí família Entrei aqui no servidor privado Como vocês podem estar vendo Já tá os meus dois amigos aqui Que é o Saninho e o Murilo, beleza? Eles vão provavelmente me chamar pra squad Só esperar aqui o Murilo me chamar Aí o Murilo já vai me chamar pra squad Aí eu dou um ACC E aqui ó Ai mu Galera, eu recomendo vocês, galera A chamar pelo menos um amigo Pra ajudar vocês a upar Se você tiver um amigo te ajudando Você vai pegar level muito rápido Muito rápido E assim, eu também recomendo O level mais baixo Pra usar as missões Por quê? Porque aí os vilões, tá ligado? Os bosses da missão Vai vir com pouca vida Então sempre o level mais baixo Pega a missão Que nem eu tô pegando aqui A missãozinha Como você pode estar vendo aqui, ó E a... Eita, eu coloquei pra cancelar, né? Porque eu sou muito inteligente, né, galera? Mas beleza Eu vou estar pegando aqui, ó E aceitei aqui a missão Aí o que eu vou fazer? Os meus parceiros vão lá Me ajudando a fazer as missões Como você pode estar vendo Já tá tudo equipado aqui Mas ainda não tenho Nenhum poder liberado Aí o que eu vou fazer, galera? Enquanto eles fazem a missão Pra mim upar um pouco mais rápido Eu vou ali E vou ficar batendo na madeira Tá ligado? Aqui o treinamento Que o Rock Lee treina Então tipo, eu fico aqui batendo, ó Como você pode estar vendo aqui Eu já vou estar upando aqui Bem rapidinho E quando eles fazem a missão Eu acho que eu já pego Tipo, nível 10 Assim, tá ligado? Olha, eles terminaram a missão lá Vamos ver Peguei nível Nossa, mais do que 10, galera Peguei nível Deixa eu ver, deixa eu ver Cara, é muito É muito nível Tipo, nível 29, galera 29 nível em um Tipo, em uma missão só Como você pode estar vendo, galera Tipo, é bem rápido Você consegue upar muito rápido No Shin do Life E é bom você upar Até o level 400 Se eu não me engano É no level 400 Que você consegue ir para o ar Aí depois que você upar No level 400, galera O que você faz? Já vai para o ar Porque no ar Você consegue upar muito mais rápido E farmar o dobro de dinheiro Tá ligado? Aí você já consegue ficar bem forte Aí você vai ficar bom Para ir atrás das biju Atrás do Karma E conseguir pegar aí As suas coisas aí Do Shin do Life Se vocês quiserem mais tutorial Tipo esse Eu faço, beleza? Tipo, a parte 2 A gente entrando no ar Tá ligado? Fazendo umas missãozinhas assim Bem massa Então, tipo, é muito fácil, galera Eu já estou quase entrando Tipo, mano Eu já estou quase no level 100, galera E só faz 3 minutos Que eu estou gravando aqui Faz 3 minutos Que eu estou gravando Eu já estou quase no level 100 Eu já vou estar liberando aqui Os poderes, galera Aqui, eu já liberei um poder Você pode estar vendo aqui Eu só vou precisar Ah, eu não tenho dinheiro, galera Então, mas eu já vou estar liberando Praticamente poderes Ah, e eu já vou ensinar aqui Os pontos, galera Deixa eu só acumular aqui Primeiro os pontos Calma aí que eu já vou ensinar aqui Sobre os pontos, galera Eu recomendo você upar primeiramente O Shi e o Ninjutsu, galera Porque é com eles Que você usa para liberar os Jutsus Tá ligado? Porque, tipo assim Como você pode estar vendo Você tem que ter 180 de Shi Para poder liberar esse Jutsu E level 25, tá ligado? Então aqui, você tem que ter 160 de Shi Então sempre eu recomendo você estar upando O seu Shi e o seu Ninjutsu Porque é ele que vai te ajudar no começo Então eu já upo aqui o Shi e o Ninjutsu Pronto, e agora vamos dividir aqui Só assim Só para não ficar sem nada também, galera Só para não ficar tão fraquinho Pronto, eu dividi aqui o certo Como você pode estar vendo Eu já tenho bastante Shi E bastante Ninjutsu Então quando eu tiver o dinheiro Eu já consigo comprar os meus primeiros Jutsus, galera Então, cara Você vai upando assim bem rápido mesmo, tá ligado? Não tem, tipo Não tem segredo O segredo é esse Não tem segredo O segredo é esse E creio eu que assim Isso é a forma mais rápida De você estar upando, tá ligado? Enquanto seus amigos vão fazendo as missões Esses levels mais alto Você fica aqui, tipo Chutando a madeira, tá ligado? Fica aqui, ó E como você pode estar vendo aqui Eles nem terminaram a missão E ó, já peguei level 51 E vou pegando aqui mais dinheiro Cada vez mais dinheiro Para ir liberando meus modos Olha lá Eles terminaram lá a missão E é isso, família Tipo, é bem, mano Bem básico Bem fácil Ainda mais Se eles puxarem a missão do modo história Já já vou falar para o Murilo Puxar a missão do modo história Eu acho que pode Murilo, fala aí no chat do jogo Tem como puxar uma missão do modo história, cara? Porque se der para puxar a missão do modo história Dá para a gente upar, tipo Chegar a level 100, tá ligado? Olha aqui, galera Já estou no level 60 Level 60 em 4 minutos Vocês viram que minha conta estava level 1 Uma vez eu peguei e poupar a conta da minha amiga Malu Eu juro para vocês, galera Mano Em 30 minutos ou menos A gente deixou ela no level 470, galera Sério Só fazendo isso daqui que eu estou fazendo, galera Tipo, a gente ficou fazendo isso daqui que eu estou fazendo E eu deixei ela no level 470 Sério Não é zuir Eu vou até estar deixando a conta dela passando aí No vídeo para vocês Que é bem fácil Ô, Murilão Pega uma missão aí do modo história aí para nós, Murilão Bem básico Na missão do modo história Que é o bom que eu já vou pegar dinheiro para upar meu modo Aí, ele pegou o modo história, galera Ó, o Murilão pegou lá a missão do modo história Eu vou ficar aqui batendo, galera Que tipo, mano É bem isso, galera Vocês vão ver quando acabar a missão do modo história, galera Certeza que eu vou pegar nível 100, rapaziada Eu tenho certeza absoluta que quando ele parar de pegar ali Quando acabar a missão do modo história Eu estou no nível 100, galera Tipo, certeza Certeza Não tem nem como, galera Não tem nem como não pegar nível 100 Ó, gente Você está vendo ali que as minhas Genkai também já estão upando bem rápido Como você pode estar vendo aqui, ó Que a minha Bloodline já está level 70, galera As duas já estão no level 70 Como você pode estar vendo Minha Genkai é muito boa, galera Tipo, eu peguei duas Genkai boas E está upando bem rápido também Então, tipo, eu tive um pouco de sorte nessas aí da Genkai, galera Um pouco não, na real Vamos ser sinceros que eu tive muita Muita sorte mesmo Para estar pegando Genkai, tá ligado Então, tipo, galera Eu dei muita sorte Olha, eles terminaram lá uma do modo história Tá ligado Que se eu não me engano são 3 Eu posso estar falando bosta Mas eu acho que são 3 Eles já terminaram a primeira Eu acho que quando eles terminar As 3, galera Eu vou estar já no level 100 Eu acho que eu vou estar no level 100 já E como você pode estar vendo Tipo, level 100, galera Em 10 minutos Level 100, 10 minutos Então, tipo Cara, se eu passei em levels A cada 10 minutos, galera É muita coisa É muita coisa, tá ligado É muita coisa Eu falei Em uma hora você pega level 400 Aí depois do 400 você vai para o ar Aí se vocês quiserem Tipo, se bater bastante like Bastante comentário Eu faço a parte 2 no ar, família Eu faço a parte 2 lá jogando um arzinho Eu não vou dar corte Para vocês não falar que eu estou mentindo no horário E etc Então eu vou deixar eles terminando aí a missão Você pode estar vendo Minhas Genkai já está quase no level 100 Minhas Genkai Então, tipo, está bem Está bem tranquilona Bem da hora, galera Se eu já conseguir equipar Aqui, eu já consegui até equipar uma Genkai Galera Consegui até equipar uma Genkai aqui, ó Genkai equipada, galera Toma aqui, ó Genkai equipada, ó Agora olha o tanto de dano que eu dou, rapaziada Olha o tanto de dano que eu estou Beleza E é isso, família Bem, bem pleno mesmo Com a Genkai equipada Mano, é muito easy o par, galera É muito easy o par, galera Olha, eles terminaram mais uma, galera Acho que agora falta só o boss Não, aí, terminaram Se liga Olha o tanto Galera, olha isso Galera, faltou 15 15 levels para eu chegar no level 100 Vamos deixar essa conta no level 100 aqui, Murilão Só para terminar o vídeo Vamos deixar o level 100 aqui Murilão e o Salim que estão ajudando aí, galera Olha os brabos Vou pegar aqui uma missão Pegar a missão verde Galera, recomendo sempre vocês pegarem a missão verde Que é as missões de ficar derrotando ninja Ela dá bastante XP e bastante dinheiro Então, recomendo demais vocês ficarem pegando essas missões verdes Eu ainda não liberei ainda dinheiro para estar comprando aqui algum modo É... Não, aqui Esse eu posso comprar esse modo, galera Caraca, eu já comprei aqui um jutsu Cara, eu já comprei um jutsu, família Eu já comprei dois jutsus Tenho dois jutsus, galera Mano, em 10 minutos você já compra dois jutsus, família Em 10 minutos você compra dois jutsus aqui Bem pleno mesmo, rapaziada Tipo, valei Bem fácil para você estar upando Ainda mais se você tiver amigo te ajudando, galera Se você tiver amigo te ajudando, fi Você chama seu amigo que é level alto, tá ligado? Fala, não custa nada, mano Vamos aí, eu te ajudo, você me ajuda Você me ajuda a upar E eu te ajudo a pegar biju, tá ligado? Te ajudo a pegar um modo E etc Então, tipo, olha aqui, galera Eu já estou liberando aqui dois modos bons Como você pode estar vendo Dois modos aqui bem legalzinhos, galera Olha aí, já estou quase level 100 Eu vou ficar continuando upando aqui, ó Como você pode estar vendo aqui, galera Vou upar mais 3 ainda aqui E mais 3... Ah, o Murilo Fogo vai pegar um boss Beleza, já estou level 96 Mano, estou level 94, galera Então, aqui, ó, galera Só usando... Mano, só usando jutsu, galera Se liga, peguei mais um level Só de usar jutsu, galera Só de usar um jutsu eu peguei mais level Então, tipo, é bem de boa você estar pegando aí O Murilo vai pegar só mais um boss Como vocês podem estar vendo Ele vai pegar mais um boss Ele e o Salim E já era, rapaziada Vocês vão ver que eu já vou estar chegando no level 100 E já vou estar liberando mais coisa para estar comprando Porque, ó, no 135 eu já libero aqui E no 120 eu já libero Então eu vou ficar muito forte, galera E aqui, ó, 65 Eu já consigo liberar um jutsu, galera Eu consigo liberar um jutsu de Genkai, galera Eu consigo liberar um jutsu de Genkai Olha isso Já liberei um jutsu aqui E eu vou liberar outro jutsu aqui, galera Hum, faltou dinheiro Mas tá bom Ó, se liga Toma aqui Ah, tem que ter Olha, por isso que eu falei pra upar o chi, galera, ó Tem que ter mais chi, rapaziada Se eu tivesse mais chi Eu já ia conseguir aí, ó Tá usando aquele jutsu da Genkai, rapaziada Tipo Mano, é bem tranquilo É só você ir juntando o seu dinheiro Vai... Primeiramente foca, galera Em upar esses dois, tá ligado? Quando você colocar esses dois no mil Aí você coloca os outros dois no mil E depois só vai upando só esses dois Até chegar no 5 mil Que aí vai facilitar muito vocês, galera Vai facilitar muito vocês Sempre que eu não vou upar eu faço isso Eu deixo tudo no mil primeiro Mas sempre esses dois primeiro E depois eu esqueço esses dois de baixo E deixo os dois de cima sempre no 5 mil Que aí eu consigo tá usando todos os jutsus Todas as formas, etc Aí, galera Peguei level 100, galera Peguei level 100 em 10 minutos Level 100 em 10 minutos, galera Tipo Bem... Bem easy mesmo Deixa eu ver se eu posso tá upando mais aqui O meu chi Que tal Dá pra me upar mais aqui o meu chi Pronto Tem mais aqui o meu chi, galera E toma Olha isso Se liga Suzano é o completo, mano É isso, família É isso Mas, rapaziada O videozinho vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o seu like E se não for, se inscreva-se no canal Ative o sininho Se você quer mais vídeo de Shin do Life Mais vídeo de Roblox Mais tutorial Comenta aí Que o comentário de vocês ajuda muito Eu quero agradecer Meu amigo Salim E meu amigo Murilo Que me ajudaram demais, galera Os caras são incríveis Então tamo junto, rapaziada É nóis Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri